E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Que maravilha estarmos juntos, estudando, porque agora esse finalzinho do livro, o negócio está pegando fogo, né? Porque nós estamos vendo quem é quem, estamos vendo a importância de reencarnar. Olha, nós precisamos ter uma alegria de viver incrível. Nós precisamos agradecer de joelhos essa oportunidade bendita da reencarnação. E olha, gente, vamos aproveitar. Vamos aproveitar cada instante, todas as pessoas que estão em nossa volta, na nossa família, os nossos amigos, os nossos inimigos. Olha, vamos correr atrás do prejuízo. Reencarnar é isso. Nós precisamos ler esse livro para a gente entender. Veja que o Félix é um mentor. Ele está pedindo agora para reencarnar. Reencarnar. Por quê? Porque a dona Márcia está ficando para trás. Isso, exato. E ele é o responsável por, lá no passado, induzir ela ao erro. Tudo bem, ela foi por conta própria. Mas quem é que fez o convite? Foi ele. E ele é responsável. Então, embora ele esteja avançado, mas ninguém pode avançar deixando para trás pessoas que afundam. E isso está, essa lei está escrita onde? Na nossa consciência. Então, ele vai reencarnar para poder ajudar. E é interessante que não é com culpa, né? Olha só, é muito interessante. O Félix não está sendo culpado, não. Ele está sendo responsável. Só para ele fazer uma diferenciação entre esses dois estados. Porque é culpado, você está vendo? E ela está indo da ladeira baixa e a culpa é minha. Ele lamentaria. Quando ele assume a responsabilidade, ele toma uma resolução, que é de trabalhar junto a ela, né? De estar junto a ela. Exatamente. Então, o nosso livro está na página 346. E o André, se referindo a Félix, fala assim. Austero e doce, dirigiu-se particularmente ao irmão Regis, inteirando de que ambas as irmãs, Priscila e Sara, se achavam em preparativos para o retorno à terra, que partiriam antes dele, que contava com a possibilidade de se retirar da direção do instituto dentro de aproximadamente seis meses, a fim de aprontar-se, e que não anelavam outra coisa, que não fosse a experiência e a felicidade do companheiro à frente da organização. Serviço em apego é algo que a André Luiz fala no Agenda Cristã. Porque observa só, às vezes, né? A gente até deixa para o outro o cargo, ou a responsabilidade, ou a coordenação, sei lá o que for. Mas a gente fica de longe observando que o outro não tem competência, que o outro não vai fazer certo. Olha só, tá vendo? Não quis pegar? Olha agora como é que está. E o Irmão Fest tem um sentimento de desejar ao outro a felicidade e a continuidade. Isso é importantíssimo, meus amigos. E o André continua. Nenhum de nós, contudo, dispunha de energias para largar o silêncio. Os médicos requisitaram substitutos que assegurassem o descanso de Beatriz. Regis, mudo, afastou-se dando o braço ao chefe do arquivo. Neves, abeirou-se da fila inerte, dando a ideia de quem ansiava esconder-se para meditar na lição. Vi-me só, diante do estrutor, alçando para ele os olhos, como na primeira vez que eu fitara na residência de Nemésio, procurei recompor-me, ao fixar-lhe o rosto imperturbado. Era o mesmo homem que eu não saberia dizer se amava como sendo meu pai ou meu irmão. Isso aqui é justamente a vibração dele agora, né? Isso, muito boa, né? Ele me percebeu o estado de alma e abraçou-me. Através daquele olhar firme e percociente, compreendi que não me desejava sensibilizado e tentei reequilibrar-me. Apesar disso, incapaz de controle total, pus a cabeça que a emoção desgovernava naquele ombro que me habituara a venerar. Mas, antes que eu chorasse, senti-lhe a mão a me afagar de leve os cabelos, ao mesmo tempo que me perguntava, pela aula de fluidoterapia, de que não me seria lícito a ausentar. Interessante, né? Que o feto é igual a gente faz com criança, né? A criança começa a chorar em gato. Vem cá, vem cá. Você não tem agora o livrinho para ler? Você não tem agora o trabalho? Ó, vai brincar um pouquinho, né? Quer dizer, desconcentrou do drama. Porque é isso, gente. A dor é para ser vivida, é. Mas não é para ser a mim malhada. A gente, às vezes, começa com sentimentos de autopiedade, né? Esses sentimentos que são altamente prejudiciais a nós mesmos, né? É interessante que o André Luiz vem falando aí da aula de fluidoterapia. Que a gente precisa estudar sobre fluido. Isso. Essa energia que nós temos, que ela tem uma qualidade neutra. O que imprime a qualidade é justamente o pensamento, é o sentimento, a vontade. Então, nós precisamos estudar para que a gente use os recursos espirituais. Exatamente. E aí o André fala, saímos juntos. Lá fora, ao vê-lo caminhar, erecto e calmo, tive a impressão de que o sol rutilando nos céus era uma advertência da sabedoria divina, a que sustentássemos lealdade na marcha constante para nós. E aqui eu tirei uma lição, Brenice, que eu acho que é interessante. Nenhum de nós perderá o valor por ser a gente mesmo e por reconhecer até os nossos erros, as nossas falhas. Porque às vezes a pessoa diz assim, aí não vou me expor, não. Aí não é uma exposição, é uma constatação. A gente vê que o livro não começou confessando. Aí seria uma exposição. Mas na hora certa, na necessidade certa, dele tomar resolução de reencarnar, ele naquele grupo de amigos, né, ele se desvela. Isso é importante para a gente, não é? Exatamente. E hoje nós iniciamos o último capítulo do livro, que é o capítulo 14. Então, faltam aqui poucas páginas para a gente encerrar esse estudo maravilhoso, esse manual de bem viver, com progresso espiritual à frente de todas as nossas decisões. Se nós aprendermos com esses personagens, nós de hoje em diante teremos uma outra vida, uma outra postura, uma outra finalidade para a nossa vida, para a nossa reencarnação, que é a finalidade real, que é a evolução do espírito. Nós reencarnamos para evoluir. E aí, nesse capítulo, ele inicia falando assim, Obtendo a dilação de prazo para mais amplos estudos no Almas Irmães, acompanhei o irmão Félix até que se retirasse da chefia para entregar-se à preparação das novas tarefas. O estrutor escolher a casa da providência para se despedir da comunidade. Então, veja que tem essa despedida, não deixa de ser um velório, é um pré-velório lá. Porque reencarnar dá uma certa ansiedade, tanto que ele pede ajuda. Reencarnar não é uma coisa tão fácil, nem tão banal. Por isso a gente que está reencarnado tem que valorizar. Na data prefixada, desde cedo, as portas do edifício jaziam abertas para quantos quisessem dizer adeus ao querido orientador, que todos os residentes do instituto consideravam herói. Então, isso aqui realmente é um funeral, porque ele vai morrer para lá, para poder renascer aqui. E aí, para a gente ver essa visão de continuidade. Se nós tivermos essa visão de continuidade, nós vamos entender o processo da morte daqui, para poder ter a vivência lá. E aí, ele vai continuando. Na data prefixada, desde cedo, ministros da cidade, admiradores, situados em lugares vizinhos, comissões de vários órgãos de serviço, todas as autoridades da organização, amigos, discípulos, beneficiários e companheiros outros, que procediam de longe, ali se reuniam, irmanados numa só vibração de agradecimento e de amor. E aí vem a frase, trabalha, gente, porque observa só, Félix, quando esteve lá, como Álvaro, ele não foi brincadeira, não. Mas ele chegou no plano espiritual, o que ele fez? Ele foi trabalhando, e o trabalho conquista simpatia. Eu conheço também algumas pessoas, até cara ao coração, que quando reencarnados, não foram fáceis. Mas aí estão no plano espiritual, trabalhando. E à medida que trabalham, a gente vai tendo noticiazinha. Pode até falar com a pessoa, quem é, quem será? Eu falo do filho, né? O Gustavo não foi brincadeira, não, gente. Foi uma situação, as dificuldades todas, mas aí está lá, no plano espiritual, num trabalho de enfermagem muito simples. E de vez em quando tem notícia assim, Deus, Gustavo esteve lá na sala. Gustavo conversou com os espíritos, com alguns espíritos complicadinhos. Por quê, gente? O trabalho é uma forma de engarear simpatia. E simpatia é reforço para as dificuldades que todos nós teremos que enfrentar em um determinado momento. Então a gente tem que estar muito atento, porque às vezes eu fico lamentando e fico paralisado no erro ou no mal que eu fiz. Enquanto a vida diz assim, segue para diante, continua. É o que Feds fez. Chegou no plano espiritual, está no Almas Irmãs, que é aquele setor de gente tão complicada quanto ele, só que ali, ao invés de paralisar, ele trabalhou. E aí olha quantos beneficiários, quantos alunos, quantas pessoas, quantos diretores até chegaram até ele, né? E aí a vibração era de quê? De agradecimento e amor. E gratidão e amor, gente, leva a gente a situações bem mais agradáveis. E aí Regis, que é aquele companheiro que vai assumir no lugar de Félix. Então, Regis, é o instrutor, se informou que Félix gostaria de rever os doentes nas últimas horas de ação administrativa. mas convencido de que não conseguiria ele satisfazer esse propósito por escassez de tempo, recomendou-nos selecionar nos setores de irmãos hospitalizados aqueles que se evidenciassem capazes de comparecer à transmissão de poderes sem dano para as atividades em pauta. Então, observa, seis meses, gente, para não dar tempo para esse pessoal todo chegar é porque Félix trabalhou um bocado e trabalhou em muitos setores. Olha a questão da flexibilidade. É importante que a gente trabalhe num setor? É importante, sim. Que a madurez da experiência dentro dele é importante. Mas é também interessante que a gente não seja flexível, que a gente se abra para oportunidades que possam surgir. Às vezes, eu estou paralisada num setor e aí alguém fala assim, será que você poderia fazer isso, aquilo, aquilo outro? Que a gente não fecha todas as portas, a não ser que por responsabilidade ou por falta de tempo ou até sabendo, né, que se a gente assumir aquele setor a gente não vai dar conta? A gente não assume, é claro, para não deixar falho. Mas se a gente puder experimentar, que a gente se permita experimentar uma outra oportunidade, um outro trabalho para aprender um tanto mais e a gente não sabe o que que Jesus preparou para nós naquele setor, né, em termos de crescimento, em termos de evolução. Aí continua André Luiz. Alinhamos para logo duzentos que não criariam problemas e sonhando essa aliantada dedicação incessante de félice para com os menos felizes, determinou Regis fossem acomodados na primeira fila do auditório como homenagem silenciosa àquele que os amavam tanto. E a gente lembra, né, da fala o amor cobra multidão de pecados. destacavam-se quase todos eles enfraquecidos de trêmulos, simbolizando vanguarda de saudade e sofrimento na assembleia, portando ramalete nas mãos. Contemplava-os internecido quando o Félix chegou por fim, denotando a firmeza e a serenidade que lhe marcavam a atitude. Instalou-se tranquilo entre o ministro da regeneração que representava o governador e o irmão Regis que o substituiria. Contudo, ao relanciar os olhos pelos milhares de circunstantes que repletavam entradas, salões, escadas e galerias com os enfermos à frente, estampou no semblante abalo inexprimível. olha só, gente, os doentes, os pacientes que lhe atenderam foram lá portando um ramalete querendo prestar uma homenagem e é claro que Félix não foi sensível a isso, né? a gente às vezes pensa que o espírito, o ser mentor, o coordenador, ele é frio, não é não. O sentimento de gratidão, de alegria, gera essa emoção, né? E aí vai ser a hora, né, Berenice, que vão chegar as vozes infantis, né? Olha que lindo, gente, 500 vozes infantis de antemão preparadas por irmãs reconhecidas cantaram em coro dois hinos que nos arrebataram a culminâncias de sentimentos. Como é importante a gente trabalhar a música com a criança e música com fundo moral. Isso. Não ser apenas a música pela música. Tem uma música em particular que eu amo, eu adoro, que se chama Cativar, né? Cativar, É uma música pequenininha, né? Que é cativar e aí fala sete letrinhas de todas juntinhas se ler cativar. Cativar é amar, né? Então é uma música assim muito pequenininha que as crianças cantam. E é interessante que quando elas cantam elas sorrirem, né? Elas ficam muito felizes de cantar essa música. Exatamente. é uma música fácil. E aí outro dia nós estávamos lá no abrigo e era o dia do aniversário do Centro Espírita e os pequenininhos foram cantar. Então foram lá uns 30 mil dinhos cantar. E aí o professor Roberto, que canta com elas, falou, agora nós vamos cantar a música. Aí ele olhou pra mim e falou assim, que a tia Berê mais gosta. Aí a plateia estava cheia, né? Eu falei, gente, eu amo essa música. Quem é que sabe? Aí um adolescente falou assim, cativar a tia. Eu falei assim, puxa, você sabe, você se lembra? Ele, claro, eu cantava pra senhora quando era criança. Muito bom, né, gente? Então os adolescentes se lembrando que quando eles eram crianças, diziam, né? E aí você veja como isso ficou marcado, porque todos os adolescentes cantaram, sabe? e é muito interessante isso que lá a gente tem música pros pequenininhos e para os adolescentes não mais, porque o Roberto só pode ir um dia. E aí os maiores foram pedir oficina de música. Ah, que interessante. E a gente falou, mas a gente não tem ninguém que dê música. Mas tia, a gente quer ter aula com o professor Roberto. Só que, na verdade, o Roberto, ele toca violão, ele fala, peraí, eu não sou professor, ele toca violão e algumas musiquinhas. Mas você sabe que os adolescentes querem a si mesmo. E o que vai acontecer? Daqui a pouco o adolescente vai aprender violão e eles mesmo vão começar a pegar, né? É isso mesmo. A multiplicar. Olha que coisa bonita, né? É isso mesmo. E aí ele diz aqui, o André Luiz, o primeiro deles se intitulava Deus te abençoe, executado por oferenda dos companheiros mais velhos. E o outro se subordinava à expressiva a legenda Volta Breve, Amado Amigo, preito de reverência endereçada ao instrutor pelos mais jovens. Emudecidos os derradeiros acordes da orquestra que imprimira ignota beleza às melodias, os duzentos enfermos desfilaram diante de Félix em nome do almas e irmãs que delegavam aos companheiros menos afortunados o júbilo de apertar-lhe as mãos ofertando-lhes flores. Então, que cerimônia muito simples materialmente, mas como foi grandiosa em sentimento, em expressão de sentimento. A transferência da autoridade foi simples, com a exposição e leitura respectiva de um termo referente à modificação. Cumprido o preceito, o ministro da regeneração abraçou em nome do governador o irmão que partia e empossou Regis que ficava. O novo diretor com a voz de quem chorava por dentro expressou-se breve suplicando ao senhor abençoasse o companheiro de regresso à reencarnação hipotecando-lhe simultaneamente votos de triunfo nas líderes que expusava. Confundido e humilde acabou convidando Félix não só a usar da palavra como também a prosseguir exercendo o comando daquela casa por direito que ele Regis julgava imprescritível. Intensamente comovido o interpelado levantou-se e qual se nada mais tivesse a habitar naquela instituição que ele recolhera mais de meio século de trabalho alçou a fala e prece Senhor Jesus que te poderia rogar quanto tudo me deste no carinho dos amigos que me cercam na luz do amor que não mereço. Entretanto Mestre em nos colocando sob tua bênção temos algo ainda a implorar confiante agora que novas realizações me chamam na terra auxilia-me por piedade para que eu seja digno do devotamento e da confiança desta casa onde por mais de meio século recebi recebi a magnanimidade e a tolerância de todos diante da alternativa de tomar novo corpo no plano físico a fim de resgatar débitos contraídos e curar as velhas chagas interiores que carrego por doloroso rescaldo de minhas transgressões induz por misericórdia os amigos que me escutam a me socorrerem com a benevolência de que sempre me cercaram para que eu não resvale em novas quedas Senhor abençoe-os e se glorificado para sempre Félix pronunciara as últimas palavras sobrestando dificilmente a emotividade que o traía mas como se o firmamento lhe respondesse de imediato a apelação amigos das esferas superiores ali presentes conquanto se nos mantivesse inacessíveis ao olhar valendo-se das forças espirituais de todo o auditório positivamente orientadas numa só direção materializaram farta chuva de pétalas luminosas que desciam do teto e se a se desfazerem tão logo nos tocavam a fronte em vagas de perfume inesquecíveis olha o que é uma prece simples sincera mostrando a resolução de um espírito e aí a gente pensa assim será será que é só com a gente que vai acontecer isso será que é só com o Félix que aconteceu isso não é né com certeza é com todos nós quando tomamos uma resolução é ligada a lei de Deus a lei do progresso vamos ver que em almas irmãs gente todos os companheiros ali estão comprometidos na área do sexo mas há uma sinceridade muito grande né a sinceridade dos enfermos por saberem que foram ajudados por alguém que era enfermo também mas que estava em condição de trabalhar e todo o coro da espiritualidade superior que naquele momento materializou mas não foi o recurso dele só né foi o recurso de toda aquela comunhão de pensamento de gratidão a Félix então eu acho que isso aí é muito bom né porque a gente às vezes eu verei isso assim ah eu não posso trabalhar porque eu tenho tanto problema é verdade você também tinha né exatamente e uma outra coisa interessante é que essas forças espirituais elas se valem de todo o auditório porque todos estavam prestando atenção todos estavam na mesma vibração então será que se você né algum de nós se nós estivéssemos nesse auditório será que nós estaríamos contribuindo também ou o nosso pensamento estaria em outro lugar porque a gente percebe que esse o sucesso espiritual acontece quando todos nós estamos comungando da mesma ideia do mesmo pensamento do mesmo ideal vamos pensar sobre essas questões muita paz muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz de um a rio a rio a rio man no Obrigado.